Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí É o baile da Colômbia, é o baile do Egito A novinha louca pra sair comigo Baile da Colômbia, baile do Egito A novinha louca pra fazer amor comigo É o baile da Colômbia, é o baile do Egito A novinha louca pra sair comigo Ela tá chapada, já chegou no clima Empinando a bunda, pode vir jogar pra cima No baile da Colômbia, a novinha perde a linha No baile do Egito, ela dança sonhadinha Ela tá chapada, já chegou no clima Empinando a bunda, pode vir jogar pra cima É o baile da Colômbia, é o baile do Egito A novinha louca pra sair comigo Baile da Colômbia, baile do Egito A novinha louca pra fazer amor comigo No baile da Colômbia, ela dança sonhadinha No baile do Egito, ela tá chapada Ela tá chapada, já chegou no clima Empinando a bunda, pode vir Pode vir No baile da Colômbia, a novinha perde a linha No baile do Egito, ela dança sonhadinha Ela tá chapada, já chegou no clima Empinando a bunda, pode vir jogar pra cima No baile do Egito, ela dança sonhadinha A novinha louca, vai sair comigo Ela tá chapada, já chegou no clima Empinando a bunda, pode vir jogar pra cima No baile da Colômbia, a novinha perde a linha No baile do Egito, ela dança sonhadinha Ela tá chapada, já chegou no clima Empinando a bunda, pode vir jogar pra cima